A CIDADE NO BRASIL 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 Mas sim. Tem alguma coisa errada. Me sinto mais fraco. Ela pode não gostar de uma invasão. O escudo não vai abrir. Não eram os inimigos que eu esperava ver aqui. Interessante. Talvez seja o último resquício de Asgard, mas tem algo surreal nele. Pelo menos aqui parece tranquilo. Vamos dar uma olhada. Você acha mesmo que a Freya teria ajudado a gente? Teria ajudado a gente e te feito repensar? A gente só sairia no lucro. Não sei como evitar ela pode ser uma coisa boa. Eu não estou evitando ela. Cara, você foi pra Valhalla pra evitar ela. Pelo menos seja honesto com você. Eu não estou evitando ela. Eu valorizo a Freya. Nisso eu acredito. E é bom ouvir você admitindo. Acho que ela também te valoriza. Do jeito dela. Ela me considera útil. Não é a mesma coisa. Você realmente acha isso? Acho que ela não entende o que está exigindo de mim. Ataque o escudo, cara! Nossa! O que será que acontece agora? A gente saiu de novo. Você entrou em Valhalla sem falar com a gente primeiro? Bom te ver também, Milady. Era um assunto pessoal e eu não quis te tirar do seu trabalho. Você acessou Valhalla, então vale o meu tempo. Essa entrada é secreta. Quem te contou sobre esse lugar? Pregaram em casa três dias atrás. Kratos de Esparta, convido você para um desafio. Encare o passado para encarar o futuro. Domine Valhalla, domine a si mesmo. E as instruções aqui não assinaram. Quem mais sabia dessa entrada? Odin e nós. Deve ser uma armadilha. Você está pensando em voltar. Vai me acompanhar? Não quero me meter no seu assunto pessoal. Aliás, eu nem posso. Ao contrário de vocês, eu nunca morro. O que acontece se eu voltar para lá? Depende de você. Valhalla revela as lembranças de quem entra. Lá você é um livro aberto. Quer mesmo voltar lá? Como é que você conseguiu passar do portão? Eu abri a força com as próprias mãos. Ele abriu a força. Tem um jeito mais fácil se você faz questão de voltar. Venha. Sigrun, mais tarde a gente pode continuar aquela nossa conversinha? Pela primeira vez, Mimir. Acho que você falou bastante. Tá. Tudo bem. E sobre aquele outro assunto, ainda está pensando nele? Estou. Isso aqui é por isso? Eu vou deixar você pensar. Então. Certo, General. É. Lunar. Comigo. Leifor. 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 Agora você pode entrar em Valhalla por esse portão. Sem sofrer uma penalidade de invasão. Obrigado, Sigrun. Algum sentimento ruim dessa vez? Não. Está tudo bem. Valeu, Donzelas Escudeiras. Certo. Vamos tentar outra vez. Agora aprendem. Vamos tentar outra vez. Certo. Tem uma energia muito forte e uma boa... Tem uma guerra muito bacana. Que a gente pode ter em uma guerra no lugar. Não devem ter um lugar sem jogar. Não devem ter o tempo de como jogar ela. Sem essas coisas. Não devem ter deus. Não devem ter deus. No mercado mais. Não devem ter deus. A ideia de Freya até faz sentido para mim. Que outro deus da guerra, os reinos, poderiam pedir, além do general que venceu o Ragnarok, e fez isso tentando salvar vidas? Com você fazendo parte, o conselho de paz dela pode mesmo fazer o bem. Essa posição, esse título, eu já tive ele antes. Você sabe o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu. A gente sabe, mas por que a pessoa que você era importa mais do que a pessoa de agora? Você não viu o seu progresso? Eu só progredi tanto porque eu quis fugir daquela vida. Do título do trono. Sim. E isso é como você deve lembrar de Otunhai, né? Eu concordo com você. Sobre o conselho da Freya, é uma ideia nobre. Vai dar certo por mérito dela. Como assim, cara? A Freya é conhecida nos reinos e originária deles. Respeitada por todos. Uma líder experiente. O bastante pra saber que um poder compartilhado é melhor pro povo. Ela querer compartilhar prova que ela é digna dele. Mesmo assim, por que não ajudar? Sem o Odin, os reinos têm uma nova chance de paz. Quando conflitos surgem e não são resolvidos no diálogo, um deus da guerra garante que eles tenham regras. É necessário ter força, julgamento e credibilidade entre os reinos. Quem ela escolheria? E isso é como você deve lembrar de Svartalfheim. A Freya sabe que eu não ia negar ajuda se ela precisasse. Eu fiz e vou fazer a minha parte pela paz. Tanto faz o título ou se eu tiver autoridade ou não. Você sabe que existe poder nas palavras, nos juramentos. Essas pessoas precisam saber do seu compromisso. Com elas e com você. Que podem contar com você. E eu sei que podem. Eu sei que você tem dúvida, mas você já superou o passado. A gente viu. Você não sabe tudo o que eu sou. Que você era. Você me contou o seu passado. Sim, a maior parte é horrível. Mas você provou várias vezes que não é mais essa pessoa. Ali é o caminho que buscamos. Para cima e em frente. O interior de Valhalla. Estou sentindo. Se tem um lado bom nessa loucura de Valhalla, é te ver em ação de novo. Você parece mais animado do que eu vi em várias luas, olha. Senhor Atreus. Ou uma luta na sua frente. Fiquei preocupado com o seu bem-estar. Lutar pode ser esclarecedor. Esclarecedor. O que é isso? Você reconhece o seu antigo poço, né? Kratos. Eu não esqueci a minha dívida com você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A sua vida parece imprudente. Eles estão aqui. Que estranho. Voltamos pra fora, mas nós não... Você sabe. Às vezes você chega só até onde deve. Foi uma decisão de Valhalla ou Sul? Significa que já terminou? Não. Vou descobrir quem me convidou. Acho que estou quase lá. Vale a pena morrer por isso? Acho que a essa altura a gente já se acostumou a morrer. Não começa, Mimia. Valhalla restaura você depois de uma morte honrosa. Mas depois disso, faz as próprias regras. E se você não seguir elas? Kratos, o risco de você morrer lá é real. É... Bom saber disso. Se por bom você quer dizer que estamos ferrados... Eu desejo sorte. De verdade. Valhalla exige que você aceite o desconforto. Não. Olha, bicho, a neblina passou. Será que Valhalla está se abrindo para você? Tem tanta coisa no horizonte. Dá para ver como os pequenos espaços de reino se conectam no plano mais alto. E aquelas estátuas são tão imponentes. Eu conheço eles. São juízes do submundo, da minha terra natal. Bom, você parece emocionado de ver eles de novo. As almas consideradas dignas podiam entrar nos campos elíseos. As consideradas malignas eram jogadas no tártaro. Ah, sim, onde as almas condenadas eram torturadas. Por que sua mente manifestou isso, eu não sei. Ah, em memória de Midgard. Hum, estou começando a ver que os reinos que a gente vai visitar não tem ordem fixa. Bicho, de quem era a voz que a gente ouviu quando Valhalla tirou a gente do trono? Você também ouviu? Sim, ela falava de uma dívida, né? Será que é de alguém que pode ajudar a gente? Duvido. Ele era um deus da Grécia. E a gente não se dava bem no fim. E isso quer dizer que... Sim, entendi. O que não falta é fantasma amargurado aqui. Ou seja, na sua memória, claro. O trono que a gente viu, você reconheceu? Era familiar? Era meu. O trono que tomei de Ares. É um trono de monstros. A sede de poder se manifestando. Um símbolo que você sem dúvida tinha que considerar. É um símbolo que eu rejeito. Isso não deve encerrar o assunto. Um símbolo não pode ser morto, destruído ou ignorado. A melhor opção é muitas vezes corrigir ele. Redefinir. Lembrar que não é o trono e sim o deus que senta nele. Parabéns, meu velho amigo. Você está indo bem mesmo em Valhalla. Onde está o Mieber? É só isso que você tem a dizer? Depois de tudo. Não consegue pensar em nada, fora um oi para uma das suas vítimas especiais. Oi, Hélio. Onde está o Mieber? Como eu vou saber? Por que a gente não procura por ele? E aí, como tem passado, Kratos? Matou algum panteão recentemente? Destruiu alguma população por consequência dos seus atos? Se virou contra algum aliado? Você precisa me atualizar sobre a sua última saga de vingança assassina. Eu não sou mais assim. Não me diz que você amoleceu. É impossível. Uma vez espartano, sempre espartano. Você não me engana, Kratos. É como dizem. Não dá pra se esconder de um deus só. Ou, pelo menos, deviam dizer. A decoração está um pouco mais familiar, não? Uma corrente poderosa? Um grande sinal. Você sempre teve sorte com correntes. Tudo isso vai funcionar muito bem pra você. Ah, finalmente. Lá do cima. Não dá pra se esconder. Lembranças? Não é a câmara de sacrifício onde você deixou um soldado ateniense queimar só para você conseguir passar por ela? Ah, que época maluca. Você deve sentir falta dela. O que você está fazendo, Kratos? Está querendo me sacrificar? De novo? Ah, que ótimo. Você fica me olhando enquanto me empurra para o meu fim. Que toque pessoal bonita. Agora eu sei o que eu signifio. Principalmente depois de você passar tanto tempo pensando sobre o que fazer. Você vai falar para as pessoas que relutou muito para me sacrificar para a chama? Detesto te decepcionar, Sergeant. Mas você lembra que eu sou o deus do sol, né? Você acha que eu tenho medo de um foguinho? Isso aí para mim é diversão, Kratos. Talvez eu fique mais poderoso e chegue na minha forma final. Ou talvez eu exploda e leve você comigo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. 2 4 4 4 6 É Eu até podia te dar uma dica, mas acho que você não ia gostar muito. Mais um empurrãozinho, vai! Sério, Kratos, me tira dessa jaula. Não tem mais graça. Eu não acredito que você quer me entostar por puro capricho, porque acha que é o que Valhalla quer de você. Você já parou pra pensar que talvez seus instintos sejam só pensamentos aleatórios que surgem na sua cabeça e não necessariamente a verdade? Bem, que tal pensar nisso? Ir rápido! Você vai mesmo só me incinerar e ver o que acontece? Falando sério, você realmente não mudou um munic... Bicho. O que é que eu tô fazendo aqui? Mimir. Mimir. O que é isso? Não. Não! Me tira daqui! Bicho! O que é isso? Me ajuda! Tô tentando! Bicho! Por favor! Ajuda! Não se desespera! A gente só vai voltar pro portão. Eu acho que não. Acho que você conseguiu quebrar, Valhalla. Vamos dessa pra melhor. Vou tirar vocês daqui! Siglo! Amor! Você tá queimando! Eu não devia estar aqui! Oh, caramba! Minha! Minha! Ah não. Pobrezinho, olha só pra você. Ah não! Eu devia ter feito isso. Eu me curo, bobo. Você e o Kratos não. Mas estão seguros. Me desculpa, Sigrun. Eu fui um touro, eu... Mais tarde, amor. Me dá um segundo. Temos uma tímida eterna com você. Assim como eu tenho com vocês. Milady! Você já me viu pior. Não tenho tanta certeza, sim, Sigrun. Não é nada que é, não põe. Pode demorar um pouco. Eu achei tudo muito assustador. Uma hora eu tô na floresta. Na outra eu tô numa jaula pegando fogo. Você virou o hélio. E depois voltou a ser você. Era imprevisível. Bem falho. Não sei se fomos longe demais ou se chegamos longe demais pra parar. Não vamos parar. Eu vou enfrentar isso. Eu sei, bicho. Uma lembrança de Varna Reina agora. Cara, por favor, não lembra das plantas explosivas. O que você disse sobre uma floresta? Você se lembra de estar em outro lugar quando o Hélio tomou o seu... Sim, acho que não mencionei enquanto a gente tava caindo, mas sim. Eu tava em uma floresta como na minha juventude. No meu antigo corpo também. Era como um sonho, eu diria. Hum. Você quer voltar pra lá? Não posso dizer que não. Tô preocupado, mas... Mais do que curioso. Acho que as minhas lembranças são condenáveis aqui também. Eles não vão selecionar só as agradáveis, né? Creio que não. Por que a gente não fala daquela sua imagem no santuário? Se Valhalla tá sempre trazendo ela à tona, deve ter algum significado pra você. Será que a ideia de ser amado e respeitado não é um pouquinho melhor que a alternativa? Agora me escuta. E não é porque eu sou o homem mais inteligente e vivo, nem nada. Mas você não acha que entrar pro Conselho da Freia te faria andar por esse caminho? Merecer ele? Seria um motivo ruim pra aceitar. A ambição é um veneno. Ah, agora tô vendo. Devem deixar os reinos primordiais aqui na parte de cima. Voltando pra aquela imagem no santuário. Concordo que a ambição pode ser venenosa, mas as suas ambições são só de ajudar o povo. Não pra ter glória, certo? Tornar o mundo um lugar melhor e seguro. Eu acho que aquela imagem representa o seu desejo de ir por esse caminho. Valhalla é um sinal. Tem certeza que aceitar a oferta na Freia é o ideal pra você? Desculpe, bicho. Mas vamos deixar as conversas pra locais seguidos. Desculpe, bicho. Desculpe, bicho. O que é isso? A gente está perto das estátuas agora? Juízes, você disse? Talvez os planos mais altos de Valgalla correspondam às partes mais profundas da sua memória. Oi, sou eu de novo. Se eu vou te carregar, seja útil. Digo o que você vê na batalha. Tudo bem, babaca. Você vai voltar para a jaula, é? Acho que Valhalla está te dando uma segunda chance. O que você pretende fazer agora, Kratos? Espera, não me conta. O suspense é a única coisa que me mantém acordado. Aqui vai um pensamento radical para você. Talvez só conte como um sacrifício se você se desfaz de alguém que vá... Quieto é. Música Adivinha o ponto fraco. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos. Vamos ver em que plano brilhante você pensou. Ah, Kratos, eu acho que você não deve... Que saquei, que saquei, que saquei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bicho? Ai, onde a gente tá agora? Tia. Tia. Eu sei o que você anda remoendo, Espartano. Eu entendo melhor do que você imagina. A vergonha. A vergonha. A resposta que eu nunca encontrei até eu chegar aqui. Eras atrás, quando entrei por aquela porta. O que tem lá? Ah. Eu não tô aqui pra responder isso. Só pra ajudar no seu preparo. Por quê? Porque eu posso. Porque eu posso. Porque pra gente, lutar ocupa o corpo, enquanto a mente faz o resto. Pronto. Por quê? Você não tá pronto. Ainda. Veremos. Desculpe. Por que você tá atacando a gente? Considere como uma prova de luta, Mimi. Quando Kratos me vencer, vamos saber que a mente dele tá pronta. Aquele mais certo. Um hui das mem�as, mas um gasto atrás. Vai mais pode ajudar. Um. Malheiro. O mundo. Um homem em guerra consigo mesmo prejudica o próprio corpo. Ele fica impaciente, instado e despreparado. Um homem bem resolvido tem a mente. Instintos adorçados. Ele está pronto pra vencer. Pronto pra progredir. Vamos! Olha, é isso aí! Se armem! Um ataque com força, Luciana! Ótimo, Crankles! Vamos! Isso é incrível! Muito bem, Kratos. Eu me rendo. Ótimo. Você deve estar pronto agora. Estou. Sinceramente? Só você vai saber dizer. Email with us. Um, um, um... 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 Eu não estou pronto Ainda Mas a gente vai te ajudar O seu avanço é impressionante, general Nós nunca vimos alguém encarar Valhalla Da maneira como você fez Sigrun Como está indo a jornada? Descobrimos quem é nosso arbitrio É o Tyr Você disse o Tyr? Isso aí, não era uma projeção Eu não sabia que a ligação dele com Valhalla era tão forte Mas ele existe há mais tempo que eu Fascinante Freightons, que bom que você voltou Parece que Valhalla preparou uma coisa especial pra você Na sala do trono A gente se vê em breve, Freightons Eu conheço isso Você lembra disso, Freightons? Está bem claro É uma cena familiar pra quem conhece a sua lenda Um homem na encruzilhada de uma decisão Sim, bicho, você falou nisso O pacto que você fez com Lares pra combater a Horda dos Bárbaros O dia que eu vendi a minha alma pra o deus da guerra Por que me mostrar isso? Bom, se fosse pra adivinhar Pra fazer você se sentir o merda que você é Ele é necessário? Ele não faz parte do meu plano Ou é de Valhalla Ou é seu Pelo menos ele não me substituiu de novo Ainda não Parece um amor de pessoa Um fragmento das suas lembranças em Alheim Me diga Quem era o Kratos de Esparta quando você fez o juramento a Ares? Eu era o capitão mais jovem do exército espartano Eu tinha ganhado uma reputação por causa das minhas habilidades em combate Meu comando no campo de batalha e minha agressividade Eu tinha decidido nunca perder e ainda não tinha perdido Meus homens eram leais Extremamente leais Quantos espartanos você comandava? Não o suficiente naquele dia Quantos bárbaros você enfrentou? Milhares Por que me ajudar a assumir seu antigo cargo? Por que você mesmo não faz isso? Você parece capaz Para os mortais desses reinos Eu sou um mito antigo Esquecido há muito tempo Os dias em que eu tinha a esperança de unificar os reinos já se passaram Mas as pessoas veem você como o herói do Ragnarok Você é conhecido e respeitado E pelo que vi É o mais qualificado Só tem que estar pronto Voltei Que emoção Preciso dizer que é muito difícil pensar em algo mais idiota do que oferecer sua alma justo para o Ares Ninguém da Prole de Zeus presta Incluindo eu, sua ilustre companhia Mas o Ares tornou-se cruel e depravado Um verdadeiro talento Se bem que eu acho que eu não posso falar mal do seu ídolo Tô vendo que você ainda usa as lâminas que ele te deu Será que dá pra dizer que você se arrepende de uma decisão E continuar se aproveitando dos benefícios dela? Sei lá, queria saber Você já parou pra pensar Enquanto a gente morreu por causa dessa sua aliança aí? É como tentar contar os grãos de areia na praia, não é? Não dá nem pra conceber O que é isso? Parece que alguém te deixou uma lembrancinha Ah, e é um símbolo da sua vergonha Que atencioso Agora já era Você tá sendo julgado E a gente sabe que as suas ações passadas Não seriam aprovadas por ninguém Ah, eu queria te perguntar uma coisa Como foi tacar fuga em você mesmo? Foi bem divertido Desculpa eu não ter visto como acabou Eu tô louco Eu ainda tenho um pouco de cinzas na sua pele Uma serenha? Tava ao meu ouvido Kratos! Você tá se divertindo, né? Se liberta disso, cara Desculpa eu não ter visto? Ah! Eu voltei, cara. Bem-vindo, Kratos. Você me dá a honra de mais uma luta? Eu trouxe mais uma coisa pra deixar tudo mais interessante. Você não é o único com armas de terras distantes. Pronto? Sangue por sangue. Treino! Lá vem armes e sangue! E os que morreram, me auxiliem! Ah, pariem-os antes que cheguem no tiro! Por que fez isso, Kratos? Por que jurou lealdade a Arya? Eu era ambicioso! Orgulhoso! Não aceitava derrota! Eu queria ser mais poderoso! Isso é tudo? Tem certeza? Não tem outra explicação? Alguma coisa que esteja oculta? Não aceitava derrota! Ah! Se prepara! Pai-ta! E arme! Eu me rendo, Kratos. Muito bem. Acho que você conseguiu se compreender melhor. Vamos ver? O recipiente não contém só lembranças. Pois é. Afinal, o que é uma lembrança além da nossa perspectiva dela? Você conhece os males causados pelo seu pacto e os males dentro de você. Sim, é preciso pensar neles. Mas não é tão simples, é? A horda é enorme. O que teria acontecido se você não tivesse parado ela? Nossas terras teriam sido invadidas. Nosso povo morto, violado. O povo que o seu exército jurou proteger. O seu exército. Você não sentiu que tinha um dever a cumprir? Você não temia pela segurança da sua terra? Você salvou eles. Você perdoaria as minhas ações? A questão não é perdoar, Kratos. Mas aceitar elas. Aceitar que você agiu com base no que sabia na época, não no que estava por vir. A sua motivação e as consequências delas são mais complicadas do que você acredita. Hum... Acho que você tem mais coisas pra pensar. Sim. Eu tenho muito no que pensar. Eu vou voltar. E eu vou te esperar. O que foi ele que mandou o convite? Sim. A voz dele ecoa pelos salões. Não dá pra confundir. Então esse é o jogo do Tyr? É tudo ideia dele? Ele não quer um jogo. Eu tenho uma missão a cumprir aqui. E o que seria exatamente? Um... processo. Tá bom. Se isso ajuda, confio em vocês. Todas nós confiamos. Bem como em Valhalla. Depois do que fez com você? Eu sabia as regras e decidi não seguir elas. Não me arrependo de nada. Já que não paramos de voltar... Imagino que esse processo esteja fazendo bem pra você. Sim. Seja um sucesso ou fracasso. Eu sinto. Progresso. Clareza. Tenho que ir até a fim. Muito bom. Um ato infame, do qual se falou durante os anos da reconstrução. Eu duvidei que isso fosse verdade. Eu admito, sua técnica melhorou imensamente. Eu queria o poder dele para garantir minha vingança contra os deuses. Eu achava que não tinha escolha. Não teve escolha? Você podia não ter arrancado a minha cabeça. Isso, sem dúvida, foi uma escolha. E ele voltou. Mas isso não foi o pior, né, Kratos? Um matar tirou o sol da Grécia. Ela foi mergulhada nos cordão e frio eternos. As colheitas pararam de crescer. A fome atingiu nossa terra natal. Não que você se importasse. Chica. Ele é rancoroso, hein? Kratos, estou curioso. A sua decisão de decapitar o Hélio teve alguma motivação pessoal ou só serviu para algum propósito específico? Não foi pessoal. Eu conheci ele bem antes de matá-lo. Ele era tão insuportável quanto qualquer deus. Mas a morte dele não me deu nenhuma satisfação. Você sabia o que ia acontecer por causa disso? Quando o Hélio foi capturado pelo deus dos sonhos, as terras foram tomadas pela escuridão e não saíram disso até que ele voltasse. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Kratos, eu espero que me perdoe. Mas antes de chegar a mim, você estava tentando lidar com o simbolismo da sua antiga posição de poder. Posso dizer a minha opinião? Hoje, antes de me tornar o deus da guerra, eu estava tão na dúvida quanto você. Eu temia que assumir o trono apenas validaria a hierarquia de poder do Odin. E eu já não confiava nela. Mas decidi que eu teria mais influência do lado de dentro do que do de fora. Tem muitos jeitos de liderar. E nem todos eles envolvem governar. O trono e o ofício são apenas o que você acrescenta a eles. Ótimo, a rota para a área de cima deve estar aberta. A rota para a área de cá... A rota para a área de cima deve estar aberta. A rota para a área de cima deve estar aberta. Não! Você vai... Não! A rota para a área de cima deve estar aberta. Pode! Ah, não posso! É o de que a trepa! Odeio esse barulho! Ah, você vai tirar justo um filho de Thor da sua memória? Olá de novo, Kratos! E pra não nos esquecermos, Kratos, pra não deixarmos de dar o contexto completo do seu ato, eu salvei a sua vida! Eu! E você arrancou a minha cabeça como recompensa! Imagine se os seus novos amigos souberem como você tratava os antigos! Mas é claro que você não é mais assim, né? Agora você só faz os seus amigos serem mortos por negligência. É mais fácil culpar os outros assim, não é? Eu sei que você é uma projeção da mente. Mas se valer alguma coisa, a morte que eu te dei foi injusta. Ah, que emoção! Aham! Essa sua frase aí não valeu nem a saliva que saiu com ela! Não faça isso de novo! Ninguém quer ouvir isso de você! Não... 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 Ah, que é isso de novo? Aham! 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 Uma coisinha para você se lembrar de mim. Eu espero que te cause um sofrimento interminável. Dá um arrepiozinho quando eles fazem isso. Não dá? Parece que estão te julgando. Não dá um arrepiozinho. Não dá um arrepiozinho. Não dá um arrepiozinho. Vexors? Ah, você sentiu palma desses desgraçados, não foi? Olha o mergulho. Um minotauro. Vamos ver quem é metade homem. Vai atacar, gente. Vai, rompe a ligação. Não dá um arrepiozinho. Vai, rompe os bons analis. Não dá para o balanço. Não dá um arrepiozinho. Não dá para o fracas. Você vai se tirar. Ah, oi, cara. Voltei. Ah, o fim de mais um suplício. Eu tenho mais uma arma preciosa das minhas viagens para mostrar. Já quer ver? Se prepara. É, Lovar. Ah! 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 O que é isso? Cuidado! Atrás de você! Me arme! Me diga, sinceramente, qual foi a sensação de mergulhar sua terra na escuridão? Eu não queria que isso crescesse, mas eu estava indiferente, consumido pela minha fúria e sede de vingança. Eu não perguntei isso. Qual foi a sensação, naquela hora, de deixar a escuridão tomar sua alma e tomar tudo o que você conseguiu ver? Pareceu... real. A escuridão vem, Kirk! É bom você ir para a luz! Se prepara! Cuidado! Atrás de você! Eu te vejo, Greggs. Você é um homem. A escuridão vem, Mirke! Tem-os ali! Te defendo. Deixa a nossa luta limpar sua mente. A escuridão vem, Mirker! Ali, uma luz! Me arme! A escuridão vem, Mirker! Eu me rendo, eu me rendo. Ótimo. Não acho que você não se importou, Kratos. Acho que você sofreu demais. E lidou com isso muito mal. Espera, é você restaurando o Sol? Você pegou a carruagem de Elie e colocou o Sol de volta no céu. Mas se sacrificou no processo. Sim, eu ia morrer e fui salvo por Elio. Mas essa lembrança aconteceu antes de eu matar ele. Eu ainda ia fazer o mal. Qual é o sentido? Que o seu legado sempre foi complicado. Que a bondade não é um destino, mas um exercício. O infortúnio pode levar qualquer um para a escuridão. Só podemos resistir com sabedoria e atenção. Você é mais habilidoso agora do que antes. Tem vozes melhores na sua cabeça, digamos. Acho que agora já basta. Você tem muito o que refletir. Sim. De volta para a praia. Você devia se orgulhar do seu progresso, Kratos. Até mais. Seja lá o que você está fazendo, parece que está progredindo. Talvez. Olha. Eu sei que eu fiz você pensar que a gente esperava mais do que você podia oferecer. Eu só quero que você saiba que eu não estou pedindo para você mudar seu jeito ou quem você é. Nós tivemos que destruir um mundo para construir outro. Pegar cada pedaço e juntar eles com mais firmeza é uma chance rara. Você fez a diferença aqui. Para alguns, você é um símbolo de mudança. Muitas vezes, é o bastante saber que você faz parte do conselho. E nas outras vezes? Agora você tem voz. Mas você decide como usar ela. Sigrun. Encontramos o filho de Thor lá dentro. Não seria ele mesmo lá dentro. Isso eu garanto. Você tem uma lembrança de uma luta anterior. E Valhalla se aproveita disso. Mas por que ele? Não acho que sou eu que posso te dizer. Bom, é uma coisa para a gente pensar entre as lutas. Diante das mudanças, quem se adapta triunfa. Os inflexíveis falham. Os inflexíveis falham. Uma filha substituta? Uma caixa cheia de males? Isso parece importante. É a história do seu ferreiro, não é? A filha dele era a chave e ele morreu protegendo ela? Protegendo ela de mim. Eu abri a caixa porque queria um jeito de matar o Alice. E o que eu liberei. Deixou os deuses todos malucos. Obrigado de novo, Valhalla. Quieto, cabeça. Que ruim. Quanto mais tempo eu passo no meu Valhalla, mais tempo você passa com ele. Kratos, você conhecia bem a filha do Ferreiro? Pandora. Ela me lembrava da minha filha, que morreu há muito tempo. Sinto muito, Kratos. Mesmo tomado pela vingança, você não devia querer vê-la se machucando. Pandora era inocente. O jeito como ela via as coisas. Ela sabia se comunicar comigo quando poucos sabiam. Ela merecia mais do que ser sacrificada em um joguinho dos deuses. O seu arrependimento é palpável. Mas obrigado por ter se deixado lembrar. Isso é importante. Chir, mais cedo você falou como se eu quisesse liderar. Como se eu fosse alguém para ser seguido. Suas autocríticas, válidas ou não, parecem bem representadas aqui em Valhalla. Não foi por acaso que a sua mente manifestou o trono. Ele é mais do que um símbolo. É um desafio para rever as suas suposições. O Mimir tem razão. Você tem o poder e eu acho a sabedoria para redefinir o que ele significa para você. Firmar esse poder é provar para si mesmo que o assento não muda você. Não te faz uma pessoa nova. Não se você souber quem você é e por que serve. Ótimo! A gente já deve poder ir para a próxima área. A gente já deve ter uma pessoa nova. A gente já deve ter uma pessoa nova. Me amo, meu filho. Agora é o... Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Ai ai, é seu sentido! Brumia, retta! Não tem escudo! Ainda vai ter que me aguentar, Kratos. Você faz todo um discurso sobre quantos deuses são malvados, mas dá um jeito de não mencionar esse empurrãozinho que você deu. Abrir a caixa foi um plano de Atena. Eu não sabia as consequências. Como assim você não sabia as consequências de se confiar em Atena? Esse é o seu jeito de contar piada, Kratos. Porque é muito engraçado. Vamos falar a verdade, Kratos. Quer devesse ter suspeitado das consequências ou não, você sem dúvida não pode dizer que se importaria com elas. Você queria o poder para matar o Ares. E por causa disso, tudo era justificado. Esse é o seu código moral no final do dia, não é, infeliz? Imaginar, você mais uma vez ocupando um cargo de responsabilidade metafísica solene, uma figura confiável, uma figura venerada. A audácia que você teve em sequer considerar uma coisa assim não morreu, mas caiu nas garras da ironia. Não, 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 não. Ah, que coisa preciosa. Eu não acho que você consegue manter ela segura, não. Certeza que ele concorda comigo. Certeza que ele concorda. 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 Ah, voltei de novo. Nunca me acostumo. Espero que a viagem por Valhalla tenha sido proveitosa. Eu tenho uma última arma para te mostrar. Acho que você vai até que gostar. Vamos. Um russo. Um russo. Um russo. Um russo. A caixa que vimos você abrir no Recipiente Divisões. O que tinha dentro? Medo. Traição. Vaidade. Ódio. Intensificando o que os deuses já tinham. Faz o que mais, Kraylors. Faz o que mais, Kraylors. Se defenda. Vamos. 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 Lado direito. Vamos. Lado direito. Cuidado atrás de você. Vamos. 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 Espeja só! Lute! Vamos! Por que eu perdi o corpo dessa pessoa? Vamos! Puxa! Me prepara! Se defende! Puxa! Chega, Kratos! Eu me rendo. Você lutou bem. Vamos ver o que a sua mente descobriu. Depois de expurgar os males da caixa, o que sobrou foi a esperança. E você escolheu devolvê-la para o mundo. Sim, depois de tudo você estava disposto a se sacrificar. Minha morte teria sido justa, mas ainda não era hora. Sim, você sobreviveu. E a esperança também, dentro de você, até hoje. Pode-se dizer que você devolveu a esperança para esses reinos depois de um longo sono. Com a caixa ou não, Kratos, esperança, medo, amor e ódio existem em cada um de nós. A questão é, qual você vai deixar guiar suas ações? Cada escolha nossa molda o nosso mundo. Hum, agora eu entendo. E? Eu acho que já posso atravessar aquela porta. Excelente. O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou? O que significou? E o que não significou? Um Deus da guerra? Um Deus da dor? Do sofrimento? Da destruição? As normas disseram que eu busco uma redenção que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um Deus dos tolos. Um Deus da... Esperança. Quando tudo está perdido. Você... Perdeu... Tudo. Em todos. E se tornou... Não existe perdão pra você. Você escolheu! Eu... Escolhi. E agora? Será que eu, esse mesmo homem, devo aceitar, tomar, proclamar, liderar? Me colocar a serviço? A... Serviço. Se eu... Perder tudo e todos... Ainda vai estar alguma coisa aqui dentro pra que eu não vire você. Eu não sei. Mas eu tenho esperança. Mas eu tenho esperança. Você... Cruel... Arrogante... E egoísta. Mas você é mais do que isso. Você sempre foi muito mais do que os outros viam. Você é mais do que isso 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 Você é mais do que isso